Se a gente morrar na nossa bênção, vai lá no céu, vai lá no céu, vai lá no céu. Se a gente morrar na nossa bênção, vai lá no céu, 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 vai lá no céu. Se for servo, tem mudança. Se os servos foram lá e encheram as sábias, só obedece a Deus quem é servo. Se for servo, tem gente que já se acha o bão, 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 não acontece, não, eu sou fumando tal, eu tenho que dar uma empresa, eu sou o cigandão. Se for servo, Deus vai honrar. Eu sou servo, ele é Deus. Eu sou servo, ele é Deus. Se é servo, ele vai honrar. A servo obedece. Ele é servo, ele não se exalta, ele exalta a Deus. Ele é raiz. Se é servo, ele não é uma chão, ele é como anário, é o novo de Deus. O servo sempre sabe que Deus é Deus, que ele pode, que ele tem, que ele tira, que ele faz. E tudo é dele, é para a glória dele. Pode cantar bonito, vai ser servo, a honra e glória pertence ao Senhor. Pode pregar o milagre que aconteceu, vai ser servo, a honra e glória pertence a Ele. Tem servo aí? Tem servo aí, servo da glória. Servo da glória. Servo da glória. Tem glória, tem glória, irmão. Tem, tem glória, ele é servo. Ele está olhando para o servo. Ele tem servo, o novo da história. O meu novo não chegou, mas ele está servo. O meu novo não chegou, mas ele está me no serro aqui hoje. O serro já está sentindo algo diferente. O amigo Antônio é me encher a sãs. É o momento do morro. De repente, chamou o mestre em sala, na placentéia. Como dá para ele provar. Alguém já está provando aí? O mestre em sala, o amigo, eu vou provar que viu que não era água, era vinho. E o vinho era melhor, era melhor, era melhor, é melhor. O que Deus tá transformando aí pra ti é melhor Como assim? Agora que o vinho tá melhor Tá lá pra cantar neve O primeiro não tava tão bom O primeiro momento seu não foi tão bom Ele começa a provar Ele sente o gosto Sente o gosto Eu vim com a mulher Ele ia pra sentir o gosto da vitória Os bons da vitória Talvez o seu primeiro momento foi de dor Tudo que aconteceu foi de luta De sofrimento, de tragédia O seu pincel de emprego Até hoje não foi legal Até hoje você não conseguiu Mas agora você já pegou aí Você já tá provando Sabarei esse novo de Deus na sua história Pra mim, tchô Aláia, soube, acabe O novo, a conta deve Que Deus tá trazendo pra tua vida É algo profundo, é algo grande Alá, barraio Alguém já tá sentindo Aí lá, né? Alá, barraio Só na sua vida Nessa melhor gente Se nenhum é melhor Por mim, tchô De dois em dois Vira com a pessoa Que ainda está do seu lado Pega na mãozinha dela Assim, ó Na suas mãozinhas dela Vira de dois em dois De duas em duas Pega aí na mãozinha dela Vira aí O milha é a paz, vamos saborear o nome de Deus agora Olha, se vocês sentirem o nome de Deus aí, você vai esperar um nome bem forte, o milha é ele Quem é que se viu passar a dor e não te ajudou Quando eu ser a bênção, você arrepender A estar em cada dia, você se arrepender A melhoria que Jesus quer, você vai nascer Quem sabe o que o pensamento você vai viver Olha aí, eu vejo essa coisa fora de podcast A背ão kidson-dom غoso Aidores, os homens, os homens, os homens, os homens, os homens O milho deuses, os homens, os homens, os homens, os homens Você vai ser a bênção, você vai ser a bênção em Deus Olha a bênção aí, olha Só você já tá sentindo esse raio de doido Tá com a mãozinha, revindo, me ajuda o meu atrás